Samsung Galaxy A03 Core ou Samsung Galaxy A02, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy A03 Core como o Galaxy A02, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A03 Core pesa 211 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Já o Galaxy A02 pesa 206 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Referente à tela Tanto no Galaxy A03 Core como no Galaxy A02, em ambos os celulares você vai encontrar uma tela TFT-PL SLCD de 6,5 polegadas, HD+, com 270 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A03 Core vem apenas com uma câmera traseira de 8 megapixels. Já o Galaxy A02 vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 13 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto no Galaxy A03 Core, como no Galaxy A02, em ambos os celulares você vai encontrar uma câmera frontal, de 5 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A03 Core, você vai encontrar o processador Unisoc SC9863A, com 2 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy A02, você vai encontrar o processador MediaTek MT6739, com 2 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A03 Core, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A03 Core, ou Samsung Galaxy A02? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.